500 milhas de Indianápolis, a maior prova do mundo, foi uma das mais longas do mundo também nesse fim de semana Mas valeu a pena Mas valeu a pena ainda Nossa, o que foi aquilo? A gente comentou, né, assim que terminou a prova Foi Eu tirei o meu fone, olhei pra você E a primeira pergunta, foi a melhor corrida que você viu na tua vida? Cara, acho que está entre as melhores que eu vi, das que eu narrei foi a melhor Pra mim está entre as top 3, meu Foi muito boa a corrida Foi muito boa Foi uma pena que o Larson deu aquela errada no pitch, né? Foi Talvez, não sei se ele ia ter carro pra brigar ali, mas... Acho que ele teria terminado entre os 6 Teria Teria terminado entre os 6 Não, o Kurt Busch quando ele andou, ele terminou em 6º, né? Mas foi uma corrida mais fácil, ou menos difícil Fácil nunca é Porque ela estava mais passada O que me chamou a atenção de ontem Foi Qualquer momento que dava verde, meu, o pessoal estava se pegando meio que no bom sentido Estava todo mundo agressivo Desde a largada Desde a largada E geralmente essa agressividade, ela acaba entrando muito mais tarde na corrida Tanto que eu No começo Eu achei até estranho Eu fiquei até meio Sem saber o que falar, né? Se era normal É claro que parte daquilo lá deve ter acontecido Porque como teve o rain delay Daí vai building aquela ansiedade, né? Eu acho que isso pode ter feito a diferença Eu acho que sim A galera vai ficando ansiosa Eu acho que sim Principalmente porque você não sabe se vão conseguir terminar a corrida inteira A corrida podia acabar a qualquer hora, né? Exatamente Então o cara falou Fica esperto E ela tinha um horário fixo pra acabar Ela tinha que acabar Igual eles fizeram um pouco na Nasca com os estágios Porque a Indy realmente Muitos anos ela Ficou uma corrida de assistir só as últimas 20, 30 voltas, né? Porque as primeiras São quantas voltas? São 200 São 200 As primeiras 100 voltas O pessoal fica ali Até mais As primeiras 150 É, o pessoal fica ali passeando, entendeu? Não tem muita coisa acontecendo Então eu não sei se Vale a pena fazer algum formato Que o cara realmente queira ficar na frente, né? Porque o cara fica cozinhando Fica, ah, entre os 10 ali Na hora certa ele vai pra frente Realmente o que a Rucuida pegou mesmo Foram as últimas 30, 40 voltas Foi onde... Ah, mas mesmo no começo da corrida As últimas 60 Eles largaram Já começou com a largada da confusão Vamos falar de alguns detalhes Primeira curva já Tudo bem, mas aquilo pode acontecer em incidentes Eu tô falando pela disputa Passou, sei lá, 5, 6 voltas Você tinha carro passando o carro por fora, sabe? Realmente se colocando numa posição de risco Você claramente não faria isso Num evento do passado Você esperaria pra você se colocar Numa posição de risco No final da corrida Prova que já marcou Como a gente disse Um atraso grande por causa da chuva Mas o pessoal ali Bancou realmente a permanência E a realização da corrida Alguns lances O Christian Primeira largada O Blomquist Naquela largada Na primeira curva Que tirou o Ericsson E tirou o Pietro também Ah, falar o quê? Ele viajou Ele inclusive A hora que ele saiu lá do Medical Center Admitiu Falou Errei Ele tava abaixo demais A hora que ele tava abaixo demais Na velocidade que ele tá Mesmo sendo a primeira volta A primeira curva Pegou o Apron É, pegou o Apron Bom, eu não preciso ir muito longe Você sabe exatamente o que acontece Naquelas velocidades O carro ficou de lado A hora que ficou de lado Girou aquela bagunça toda Atrás dele Eu achei que o Pietro Fosse escapar, né? Ele veio vindo de ré Eu falei, nossa Ah, depois que rodou Depois que rodou Ele tava de ré Eu falei, nossa Eu acho que ele vai se dar bem Daí ele Eu já tava pensando Antes de ver ele encostar no muro Eu já tava pensando Ele vai parar o carro Vai engatar a primeira Vai voltar pro box Trocar de pneu Bandeira amarela Não vai perder volta Tá dentro da corrida Tudo isso eu pensei em Sei lá, um segundo Antes dele bater E ele quase escapou duas vezes, né? Porque a primeira Quando ele vai pra Eles vêm pra baixo Ele tava escapando da confusão Só que aí veio o Willard Que veio embalado E acabou tocando nele Então E pra você ver como são as coisas, né? O Willard tinha tido problema Era pra largar na frente Exatamente Era pra estar na frente dele Na volta de apresentação Tanto que ele entrou no box Arrumaram o problema Devem ter recetado alguma coisa Arrumaram o problema E o Willard voltou pro final da fila E aí acabou tocando No Pietro lá Uma confusão na largada E aí E aí